Pode ser que vá chover, O vento vai encher meu pico. O que? Olha o tamanho do luar. Sei lá, a chuva faz que vai parar. Mas não, o tempo tá confusado. Tá tudo fora de lugar, Sertão em cheio, o sul tá seco. Tufão, andava a renda a beira-mar. Vulcão, você é um monge no Tibete. E é onde não pode ter mulher. Não vou mais ir, Melhor ficar, Tá bom aqui, Só sinto todo mundo só. Com muita pressa de chegar, Mas sem saber em que lugar, Eu tenho medo de morrer. Sabe o bonito de votar, É achar que vai ficar melhor. Morrer de viver sem socorro, Na guerra do morro com o morro, Pior que é gostoso viver. Lá em Cabo, Brincão crianças nos escombros, O Haiti foi ver a seleção jogar, Belé parou, Uma revolução no tombo, Eu vi guri, Batendo bola em Bagdá. Sabe o que mais? Guerra não faz, A paz não faz, Só faz que um diga pro outro, Que guerra vão chamar de paz. Guerra não faz, A paz não faz, Só faz que um diga pro outro, Em guerra vão chamar de paz. Mas diga aí, Cê viu o Bibim, Tá de arrasar, Ficou o Lelé, Cê viu o Tadá, Cê viu o Zezé, Ó, e quem vem lá, Sua mulher. Pode ser que vá chover, Chovem não vai encher meu pego, O quê? Olha o tamanho do luar. Tchau, tchau, tchau! Cê viu o lelé, Tchau, tchau! Tem muita pedra no caminho Tem muita ponta, ponta de espinho Tanta história mal contada Tanto surdo atrás da batucada Tem muita pedra no caminho Tem muita ponta, ponta de espinho Tanta história mal contada Tanto surdo atrás da batucada Tá cada dia mais difícil Desfilar nessa avenida Pra arquibancada vazia Com um minuto enrolado A escola passa depressa A bateria atravessa e atrapalha É o povo que anda triste Carecendo de alegria Onde se cantava o samba Todo mundo está calado Quem um dia teve sonhos Hoje está abandonado Desafinou, perdeu a graça O desfile do Brasil O desfile do Brasil O desfile do Brasil É o povo que andaört Tem muita pedra noTE dopo-élogo Tem muita pedra no caminho, tem muita ponta, ponta de espinho Tanta história mal contada, tanto surda atrás, tabatucada Tem muita pedra no caminho, tem muita ponta, ponta de espinho Tanta história mal contada, tanto surda atrás, tabatucada Tá cada dia mais difícil desfilar nessa avenida Parque e bancada vazia, com o enredo enrolado A escola passa depressa, a bateria atravessa e atrapalha a harmonia É o povo que anda triste, carecendo de alegria Onde se cantava o samba, todo mundo está calado Quem um dia teve sonhos, hoje está abandonado Desafinou, perdeu a graça, o desfile do Brasil Porte, porte, porte Música Música Eu cheguei vestido de rei quem me chamou 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 Eu vi que o vento zuneu, eu vi que a folha caiu Eu vi que relampou Eu vi que a mata rompeu, eu vi que a flecha correu Eu vi que a porta bateu, chegou meu pai caçado Eu cheguei vestido de rei quem me chamou Música É o dono do matagal É o guardião do informal É o chefe da guardação Ele é da casa real Ele é quem briga com o mal Ele é o meu capitão Música Eu cheguei vestido de rei quem me chamou Eu cheguei vestido de rei quem me chamou Eu cheguei vestido de rei quem me chamou Eu vi que o vento zuneu, eu vi que a folha caiu Eu vi que relampou Música Eu vi que a mata rompeu, eu vi que a flecha correu Eu vi que a porta bateu, chegou meu pai caçado Eu cheguei vestido de rei que me chamou É o dono do macacau, é o guardião do imornal É o chefe da guardação Ele é da casa real, ele é quem briga com o mal Ele é o meu capitão Eu cheguei vestido de rei que me chamou Eu cheguei vestido de rei que me chamou Cego é o homem que não crê na nobreza dessa verdade O coração é aprendiz Custa muito para aprender como amar e ser feliz Roda mundo, vende a alma Cai no lodo da ganância sem luz E que vai nos acalmar, vai amenizar nossa dor E cego é o Deus dará Santo sem andor E cego é o Deus dará Santo sem andor Ie, 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 Tô rodo, teri-ti-ti-ti Tiri-ti, teri-ti-ti Tô rodo, teri-ti-ti-ti Cego é o homem que não crê na nobreza dessa verdade O coração é aprendiz Custa muito para aprender como amar e ser feliz Roda mundo, vende a alma Cai no lodo da ganância sem luz E o que vai nos acalmar vai amenizar nossa dor E cega o Deus dará Santo sem andor E cega o Deus dará Santo sem andor E 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 you E e e e yo E e e e e e e Yo, 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 yo Amém. Veja só esse rio que lentamente flui E o frio que se dilui Nesse rio e o polui Eu já tomei banho aqui Antes o meu pai tomou Água que daqui bebi E sujou Era linda e límpida Hoje nela se espalhou Uma espuma química Ó, que horror Um saco plástico Flutua sua flor E ao redor do vaúa Um fedor de amarga E eu já tomei banho aqui Antes o meu pai tomou Um lugar sagrado Se degradou Degrador Veja só o que o homem fez Era necessário não Olha só que sensadez Sem razão Carcaça de automóvel Peça de museu É pau, calhau, metal, papel É tanto objeto É dejeto É dejeto É pneu É dejeto É dejeto É dejeto Eu já tomei banho Eu já tomei banho aqui Antes o meu pai tomou Um lugar sagrado Se degradou Se degradou Hoje é um depósito Que lixo aquele rio É um despropósito Um Takipari Tchau Quando vim ao mundo Quando vim ao mundo E uma estrela Ao fundo Lumeou Fui desde menino Sabedor Que tinha um destino Só de amor Quando vim ao mundo Mãe voltou E uma estrela Ao fundo Lumeou Fui desde menino Sabedor Que tinha um destino Só de amor Sempre fui Pra cada flor De força Um beija-flor Flor de todo Mel de toda cor Sei fazer Poesia Sei cantar E sei contor E por onde Canto Espanto A dor Dizem Dizem Que quem vive assim Não é Trabalhador Mas eu vivo Disso Sim, senhor Eu nasci com esse dom De falar de amor Dele fiz profissão Dele fiz profissão Sou um cantador Eu nasci com esse dom De falar de amor Dele fiz profissão Do cantador 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 Amém. Se pudesse dar reverso em canção Recolher ao violão Melodias que um dia lhe fiz Eu ia ficar feliz Se pudesse dar um louco revés Nos versos que lhe escrevi Tudo virasse tim de papéis Não ia nem discutir Mas o que você mandou O porteiro me entregar Gargantilha, anel, pulseira, colar Tudo ali não tem valor O que devalou a fia Era o que se acabou O que devalou a fia Era o que se acabou Se pudesse dar reverso em canção Recolher ao violão Melodias que um dia lhe fiz Eu ia ficar feliz Se pudesse dar um louco revés Nos versos que lhe escrevi Nos versos que lhe escrevi O que devalou a fia O que devalou a fia Era o que se acabou O que devalou a fia Era o que se acabou Fica com você Fica com você Guarda com você Mágoa não tem que durar Dei para você Com tanto querer Pode o meu que ele ajudar A entender o que é o amor Mesmo sem saber amar A entender o que é o amor Mesmo sem saber amar A entender o que é o amor Mesmo sem saber amar Amado Mágoa não tem que durar Mágoa não tem que durar Se inscreva no canal 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 Engorda o clima banal, cinema traz bem melhor Verdade do jogo cruel, porque temer nos amar Amanhecer e partir Deixa fogo ardendo para iluminar A barca do desejo me faz teu navegador Nas voltas e partidas e além do mar Nas perdas de sua rio até chegar o eterno amor A sol, prova educador, marinha, marinheiro Só, sem medo, eu tenho essa cantoria Adeus pra quem ficou no pai A sol, prova educador, marinha, marinheiro Só, sem medo, eu tenho essa cantoria Adeus pra quem ficou no pai A sol, prova educador, marinha, marinheiro Só, sem medo, eu tenho essa cantoria A sol, prova educador, marinha, marinheiro Só, sem medo, eu tenho essa cantoria A sol, prova educador, marinha, marinheiro Tem mais desejo na fúria do mar Do que estrelas na ilha do sul Fiel mistério do encantamento Tem mais desejo no olho da teia Do que a onda no seu cidadão Sua verdade só me apeia Fogo na alma pra iluminar Dança flutua espuma de luz Leio sutil, nave branca, pousa No ar de neve navega no céu Duna de areia descida com vento No ritual chuva atrás vem a pau Segue tranquilo, saviro do tempo Gema de ouro, flor e bajazmin Gema de ouro, flor e bajazmin Rosa vermelha, meu amanhecer Gema de ouro, flor e bajazmin Rosa vermelha, meu amanhecer O amor, flor e bajazmin Pouca então, veja Pouca é a voz Ipanola na ilha do tempo Do que mais a zona Porque a paz se a camada Ipanola na ilha do tempo Eu amo Sparei-lhe Plane Pouca Eu amo E Satime Eu amo Eu amo E Eu amo Eu amo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto